Aqui o Adhemar. Adhemar, nosso cameraman está sempre aí junto com nós descobrindo as coisas. Então agora falar que nós chegamos na propriedade dele, da senhora aqui, aqui no alto do panorama, aqui a beleza. Nós encontramos aqui onde tinha a igreja dos jesuítas, que ele estava falando, que a gente pega a loçada de monte aqui, a loçada incrível. O cameraman, só o cameraman passa aqui para nós mostrar. Olha as cores desse pedacinho, isso não existe hoje. Olha aqui para vocês verem que coisa mais linda. Santiguíssima. Vou mostrar para vocês aqui, olha a cor do trabalho. E tem muito, muito aqui nessa região. Tu achou muito já. Louças. Louças. É coisa impressionante. Agora daqui a pouco nós vamos mostrar onde que era a igreja mesmo.